Olá, boa noite. Pequenos empresários retomam confiança na economia. Greve dos bancários aumenta movimento nas casas lotéricas. Inadimplência permanece alta entre os consumidores. Universidades e prefeituras gaúchas unem esforços para levar tecnologia à sala de aula. Dermatologistas antecipam alertas sobre cuidados com a exposição da pele ao sol durante o verão e a importância da solidariedade no auxílio a pacientes com câncer. Você vai ver agora os principais fatos do dia na capital e no interior do estado. O índice que mede a confiança dos micro e pequeno empresários voltou a subir em agosto. O indicador da Confederação Nacional de Dirigentes Logistas teve alta de 12,2% na comparação com o mês anterior. Com a mudança no cenário político, os empresários acreditam na recuperação gradual da economia e no crescimento dos negócios. Este é o quarto mês consecutivo em que os varejistas se mostram mais confiantes no mercado. A pesquisa que registrou o aumento no índice de confiança considera a opinião dos varejistas sobre os cenários político, econômico e de concessão de crédito. Esta foi a primeira vez desde o início do estudo, em maio de 2015, que o indicador ultrapassou a marca dos 50 pontos, alcançando 50,17. O indicador funciona como um termômetro que mede o nível de confiança do micro e pequeno empresário em números que vão de 0 a 100. Na prática, a escala considera ainda a avaliação dos varejistas sobre os últimos seis meses e suas expectativas com relação ao próximo semestre. Para o superintendente da FCDL no estado, este salto na confiança aponta para futuros investimentos no mercado. Quando há uma melhora na confiança, eventualmente ele pode fazer um investimento no seu negócio, visando dar um melhor atendimento para o seu cliente, se preparar mais para as vendas de final de ano, por conta dessa situação um pouco mais favorável que a gente observa no mercado. Foi com um cenário menos pessimista que este micro empresário resolveu dar mais um passo importante nos negócios da família. Estamos fazendo já reformas, acreditando na melhora dessa área que é a nossa área, que é a área do mercado saudável. As pessoas cada vez mais procuram por uma alimentação saudável e nós acreditamos nos produtos que nós trabalhamos e com isso fez com que a direção da empresa decidisse fazer novos investimentos. A pesquisa foi aplicada em 800 estabelecimentos de todo o país, com até 49 funcionários. As sondagens são realizadas nos primeiros dez dias úteis de cada mês. Enquanto os empresários já visualizam o fim da crise, no comércio os reflexos da falta de dinheiro no bolso dos consumidores ainda preocupam. Conforme o Serviço de Proteção ao Crédito, a taxa de inadimplência chegou a 71%. A TV Univates, nossa parceira no Vale do Taquari, foi conferir a realidade de quem precisa decidir no fim do mês qual conta vai ficar pendurada e também as medidas dos lojistas para facilitar os pagamentos. Nessa loja, a falta de pagamentos tem sido frequente. Para contornar a situação, outras formas de pagar são sugeridas. Olha, a gente, daí no crediário, né, a gente conversa, que não tem como fazer, mas daí a gente tem a opção de cartão de crédito parcelados também. Então a gente trabalha com todos os cartões, então é uma possibilidade deles fazerem a compra no cartão. E não são só os donos de loja que sentem o aumento da inadimplência. Eu ainda estou pagando certo, mas na loja de trabalho tem bastante inadimplência. Algumas contas são prioridade na vida das pessoas, enquanto outras ficam de lado. Por exemplo, preferem pagar a conta de água, luz, do que a de telefone, por exemplo. O telefone consegue viver sem por um tempo, agora sem água, sem luz não dá, né? Conta de escola ou parcelas de compras, né? Então as pessoas acabam priorizando aquelas que representam um prejuízo maior para o seu bem-estar, digamos assim. Se você tem deixado de pagar as contas, existem formas de solucionar esse problema. Olha, quem já está no SPC tem que, em primeiro lugar, parar e olhar para a sua realidade financeira, né? Daqui a pouco buscar auxílio com familiares, né? Buscar algum recurso para passar esse período de dificuldades financeiras, né? Até conseguir um novo emprego, alguma nova fonte de renda, né? Não dá para entrar em desespero. César Schirmer assumiu oficialmente a Secretaria de Segurança Pública do Estado. A nomeação foi publicada no Diário Oficial de hoje. Segundo Schirmer, a prioridade da Secretaria vai ser o aumento de vagas em presídios. O governo acredita que, com essa medida, os índices da criminalidade vão registrar melhora no curto prazo, já que metade dos casos de violência na região metropolitana envolvem pessoas com antecedentes. A greve dos bancários chegou hoje ao segundo dia útil com grande parte das agências fechadas em Porto Alegre. E o que vem salvando os clientes, principalmente para o pagamento de contas, são as lotéricas. Segundo a direção do Sindicato dos Bancários, a adesão à greve da categoria ficou entre 60% e 70% na terça-feira, primeiro dia da mobilização. Em todo o estado, cerca de 600 agências não funcionaram. Hoje, a tendência é de aumento. Os caixas eletrônicos têm sido a primeira alternativa de substituição dos serviços bancários. Também é grande a procura pelos serviços nas agências lotéricas. Hoje, pela manhã, no centro de Porto Alegre, antes mesmo do horário bancário, essa lotérica já tinha fila nos caixas. O proprietário diz que o movimento aumentou cerca de 40% com a greve. Os consumidores buscam na lotérica os serviços que fariam no banco. Vem fazer serviço bancário aqui na lotérica? Sim, estou pagando umas cotas, é que os bancos estão todos em greve, né? É possível realizar quase todas as transações bancárias nas agências lotéricas, inclusive depósitos em conta corrente e poupança. Tudo depende do tipo de convênio que a lotérica tem com o banco. Outras alternativas para as transações são os aplicativos para smartphones ou o home banking pela internet, que pode ser acessado mediante cadastro. Com os recursos da internet, é possível também gerar novos boletos, que depois de impressos podem ser pagos nos caixas eletrônicos e até em caixas de supermercados. O PROCON alerta para que os consumidores não deixem de pagar as contas no vencimento. A greve não lhe dá o direito de não pagar as suas contas, né? Até por isso existem inúmeras possibilidades do consumidor vir a arcar com suas contas, como os caixas eletrônicos, casas lotéricas, supermercados, os próprios correios também prestam esse tipo de serviço para pagamento de contas. Uma coisa que o PROCON indica aos consumidores é se existir a possibilidade de ir até o fornecedor ou ir até a empresa para poder pagar a sua conta. A greve dos bancários é por tempo indeterminado, mas amanhã, às 11 horas da manhã, tem nova rodada de negociação entre banqueiros e o Comando Nacional de Greve. A reunião acontece em São Paulo. Entidades formadas por servidores da segurança pública protestaram hoje no centro da capital. O grupo foi da Esquina Democrática ao Palácio Piratini, espalhando cruzes que simbolizam as 3.945 mortes registradas desde o início do governo Sartori até o fim de junho deste ano. Os policiais cobram mais investimentos em segurança e protestam contra o parcelamento de salários. A sexta-feira na região metropolitana deve ser de poucas nuvens e muito sol. Em Porto Alegre, a temperatura varia bastante. À tarde, a máxima chega a 23 graus. Tempo firme também em Novo Hamburgo e a tendência é de que o dia fique um pouco mais quente. Faz 24 graus. No litoral norte, manhã parcialmente nublada, com o sol predominando à tarde. Mínima de 12 e máxima de 22 graus em Tramandaí. E ainda nesta edição, um exemplo de quem abdica de algo simples, mas que pode mudar a vida de quem sofre de uma doença grave. E depois do intervalo, prefeituras e universidades gaúchas unem esforços para aumentar a presença de novas tecnologias na educação. É daqui a pouco. O norte do estado vai ter bastante frio na manhã desta sexta-feira. Em compensação, a tarde vai ser ensolarada na serra e a temperatura aumenta. Em Caxias do Sul, máxima de 19 graus. No Planalto Médio, as temperaturas variam mais e alcançam os 20 graus em Passo Fundo. No noroeste, o sol predomina. Mínima de 7 e máxima de 22 graus em Ijuí. Rodoviários da região metropolitana vão fazer operação tartaruga no centro de Porto Alegre na manhã desta sexta-feira. O objetivo do protesto é cobrar mais segurança para os trabalhadores e passageiros. De acordo com o sindicato da categoria, apenas na última semana, 33 coletivos foram assaltados. A concentração dos ônibus deve começar às seis e meia da manhã na rua Voluntários da Pátria. Em seguida, os manifestantes pretendem fazer uma caminhada em direção ao Palácio Piratini e ao Tribunal de Justiça, onde vão entregar uma carta de reivindicações. Universidades e prefeituras tentam unir esforços para levar às escolas inovações tecnológicas que podem mudar a metodologia de ensino. O projeto Juntos RS foi lançado na Tecnopulc e coloca em debate transformações consideradas fundamentais por especialistas para que a educação dê um salto de qualidade. Quem é o aluno hoje na sala de aula? O modelo que sempre deu certo, com o quadro e o professor em frente à classe, ainda serve? Os estudos de muitos pesquisadores, entre eles os do diretor de graduação da Universidade do Vale do Rio dos Sinos, de São Leopoldo, têm certeza de que a sala de aula precisa mudar. O ponto-chave é o professor virar um mediador, sair do pedestal de que está lá levando conhecimento e que ele pode construir com a gurizada. É o professor conseguir buscar nos alunos projetos que interessem para os alunos e começar um processo que ele vem numa parceria com o aluno e não numa questão de uma hierarquia. Obviamente existe hierarquia na sala, mas não uma hierarquia de que o professor tenha conhecimento e o aluno não tem. Todos têm. A implantação de técnicas inovadoras na educação está na raiz do Juntos RS. A iniciativa foi lançada hoje e quer contribuir para a educação pública. É que as avaliações anuais do MEC, como a Prova Brasil e o Índice de Desenvolvimento e DEB sobre a qualidade do ensino, tem melhorado. Mas ainda são avanços lentos e desiguais, de escola para escola. Os pesquisadores de universidades, empreendedores criativos e o setor público querem criar um ecossistema de inovação, unindo em rede práticas hoje dissociadas. De um lado a gente tem empreendedores que criam soluções longe da ponta, sem dialogar com professores e alunos, sem saber se de fato essas soluções que eles estão criando é o que eles estão precisando lá na ponta. A gente tem universidade fazendo algumas pesquisas bacanas, mas sem saber também se essas pesquisas são as mais relevantes também para o universo da escola. E a gente tem os governos aqui também tentando fazer tudo sozinhos, de certa forma acreditando que podem fazer tudo sozinhos, sem um diálogo com os criativos, com os empreendedores, com as pessoas que querem mudar o mundo, que querem gerar impacto social e sem um contato maior com as universidades. Com base no que a escola precisa e no que esperam aprender os alunos, Viamão premiou uma experiência piloto. A Zeferino Lopes de Costa é escola inovadora segundo o MEC. Hoje outros 18 colégios estão mudando as práticas pedagógicas neste conceito de inovação. Se nós temos uma escola com mais interesse na robótica, é nessa linha que ela vai trabalhar. Se ela tem mais interesse na tecnologia, é nessa outra linha que ela vai dar segmento. Então a escola tem essa autonomia também de trabalhar com o seu aluno de acordo com a sua realidade, trazendo para eles o que é de maior interesse para os alunos. Depois do Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Goiás também estão aderindo ao Juntos e ao ecossistema de inovação. E cerca de 3 mil especialistas estão reunidos esta semana no principal congresso de dermatologia do país, que acontece aqui em Porto Alegre este ano. Avanços para o diagnóstico e tratamento do câncer de pele, além de novidades para a proteção solar, estão entre os temas tratados. O superprotetor é o mascote da nova campanha da Sociedade Brasileira de Dermatologia sobre os cuidados com o sol. O lançamento, realizado durante o congresso da área, antecipou o dezembro laranja, que marca a luta contra o câncer de pele. As novas formas de tratamento e de prevenção da doença também foram discutidas em um simpósio sobre fotoproteção. É importante o uso do protetor solar, mas também é importante o uso de roupas que façam a fotoproteção adequada, o uso de comprimidos. Hoje nós temos comprimidos que ajudam em uma fotoproteção, que é o que a gente chama de fotoprotetor oral, e que é a combinação dessas proteções, dessas formas diferentes de proteção, que dá ao paciente, que dá ao usuário, uma proteção maior contra o câncer de pele. O Rio Grande do Sul é o estado com a maior incidência de câncer maligno de pele do país. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, em 2014 foram diagnosticados cerca de 7 casos para cada 100 mil habitantes. A exposição excessiva ao sol é o principal motivo. Se depender da tecnologia, esse risco pode ser minimizado. Entre as novidades apresentadas no congresso, está esse adesivo, que quando colocado sobre a pele e conectado a um aplicativo de celular, indica o nível de exposição solar. Quando ela escaneia e você vê que você está muito exposto à radiação V, ela te dá dicas de proteção solar, de qual fator de FPS você deve usar, e outras dicas de proteção, como vá para a sombra, ou coloque um chapéu, coisas desse tipo. Outras inovações em diagnóstico e tratamento, além de tendências em cosméticos, estão sendo apresentadas no evento. Novas tecnologias para tratamento de doenças, novas tecnologias para prevenção, e inclusive para tratar alguns aspectos estéticos, com aquelas técnicas que a gente chama de pouco invasivas ou não invasivas. Nesta sexta, um dos destaques da programação do congresso serão conferências com a participação de pesquisadores internacionais na área de dermatologia. O Ministério da Integração Nacional liberou 890 mil reais para cidades gaúchas atingidas pela chuva entre 2014 e 2016. Os municípios contemplados são Alecrim, Sobradinho e Faxinal do Soturno. A verba deve ser usada para recuperação de áreas públicas, casas e duas pontes. O prazo para execução das obras é de um ano. O sul do estado terá uma sexta-feira de temperaturas amenas e bastante sol. Na fronteira, tempo firme e máxima de 22 graus em Bagé. Em Pelotas, nada de nuvens. A tarde fica ensolarada e com temperatura agradável. Também faz 22 graus. No litoral sul, pouca nebulosidade e predomínio de sol o dia todo. Os termômetros variam entre 11 e 22 graus em Rio Grande. E veja depois do intervalo como é possível melhorar a vida de pacientes com câncer a partir de atitudes simples. É em instantes. Amanhã, o sol predomina no centro do estado. No Vale do Rio Pardo, o dia amanhece parcialmente nublado, mas as nuvens se dissipam à tarde. Em Santa Cruz do Sul, faz 22 graus. Em Santa Maria, dia ensolarado e temperaturas amenas. Máxima de 23. No sul, nada de nuvens, mas as temperaturas não sobem muito. Mínima de 10 e máxima de 22 graus em Cachoeira do Sul. A Receita Federal abriu hoje a consulta ao quarto lote de restituição do Imposto de Renda à Pessoa Física 2016. Ele contempla mais de 2 milhões de contribuintes. Também estão sendo liberadas declarações de 2006 a 2015, que estavam na malha fina. O depósito vai ser feito no próximo dia 15. Para saber se teve a restituição autorizada, o contribuinte deve ligar para o Receitafone 146 ou acessar a página da Receita na internet. Chegou a vez dos sete candidatos à Prefeitura de Pelotas mostrarem suas principais propostas aqui no Jornalismo da TVE. A partir desta quinta-feira, eles vão falar diretamente ao eleitor no Minuto do Candidato. Oi, gente. Tudo bem? Eu sou Jurandir Silva, sou engenheiro agrônomo natural de Pelotas, tenho 33 anos, sou candidato a prefeito de Pelotas pela coligação Pelotas Merece Mudanças, formada pelo PSOL e pelo PCB. Estou junto com a Roberta Mello, que é assistente social e candidata a vice-prefeita. Eu não posso começar essa nossa gravação sem agradecer a TVE e a TVU-CEPEL, que estão dando tempo igual para todas as candidaturas, o que, infelizmente, nem todos os veículos de comunicação estão fazendo. A nossa principal proposta nas eleições de 2016 é inversão de prioridades com participação popular. Chega de sobretaxar igualitariamente o conjunto da população de Pelotas para fazer investimentos que privilegiam os mais ricos. Isso só pode ser feito com participação popular, na campanha e no governo. Biblioteca Pública do Estado promove feira para troca de livros. Até amanhã, quem doar uma publicação pode escolher outra para levar para casa. O objetivo é estimular a leitura e renovar o acervo da instituição. A Biblioteca Pública fica na rua Riachuelo, 1190, centro de Porto Alegre. Sexta-feira de tempo firme na fronteira oeste. Em Uruguaiana, o dia pode amanhecer com nuvens, mas o céu abre à tarde. A máxima não passa de 23 graus. Em São Borja, céu limpo o dia todo e temperatura agradável. Chega aos 24 graus. Mais longe da fronteira, dia agradável e nada de nuvens. Os termômetros variam entre 8 e 24 graus em Alegrete. Uma doença que mata mais de 8 milhões de pessoas por ano no mundo. Não é novidade que, além de tirar vidas, o tratamento e a luta contra o câncer são dolorosos e demorados. E é aí que entra o papel de quem tem a sensibilidade de entender o sofrimento do outro. Doar carinho, um pouco de tempo, atenção e até cabelo podem melhorar muito o dia a dia dos pacientes. É o que mostra a reportagem da UPF TV. Olhando assim, pode parecer um simples corte de cabelo, rotina de todo salão de beleza. Mas por trás desse corte, existe um significado recheado de amor ao próximo. O Ica, assim que descobriu que a mãe estava com câncer de mama, resolveu deixar o cabelo crescer, caso ela precisasse de uma peruca. Por sorte, ela não precisou raspar o cabelo. Graças a Deus, deu benigno, ela não precisou fazer químio, não precisou fazer nada desse tipo de tratamento mais forte. E em torno disso, como eu já estava com essa ideia, eu pensei, poxa, já que eu não vou precisar doar para minha mãe mesmo, eu posso doar para outras pessoas que também são necessárias. Este salão de beleza de Passo Fundo recebe clientes que querem doar o cabelo. E a ação é simples. A pessoa vem, ela faz o seu corte de cabelo, muitas vezes não precisa ser muito curto, ou ela leva o cabelo e envia para uma ONG, então a gente acaba juntando esse material todo e enviando para eles. As mechas de cabelo são enviadas para o Hospital São Vicente de Paulo, que encaminha para a ONG Cabelaço de Porto Alegre. A própria ONG Cabelaço recolhe algumas informações referentes à criança, à idade, fotinhos dela antes de perder o cabelo e tenta encontrar a unidade mais próxima possível do cabelo original e que condizem com o tamanho da criança também. A timidez da pequena Raquel, de apenas dois anos e quatro meses, esconde a guerreira que é. Ela enfrenta um tratamento contra um neuroblastoma, um tumor comum em crianças. Os pais precisam ser fortes para dar o apoio que a filha precisa. É muito difícil. Ela tinha cabelo, né? E daí ela fez as fotos dela com o cabelo. Para ela, ela, sabe? Ela se revolta às vezes, sabe? A expectativa da família pela chegada da peruca é a oportunidade de ver a filha recuperar a autoestima. Ai, ela está no pé de toda hora. Mãe quer um cabelo igual o teu, bem grandão. Então, para mim, é emocionante, sabe? Para saber que ela quer um cabelo igual o meu. Agora eu fiquei pensando, poxa, vou ficar, vou cortar meu cabelo, como é que eu vou sentir, como é que vai ser. Estava pensativo, mas acho que tem pessoas que vão precisar mais, né? Estão completamente careca, eu não estou careca, estou aí com o corte maneiro que o Mano fez. Então, acho que não tem preço. Há alguns anos isso virou matéria no Brasil inteiro e eu acredito que aí deu uma parada. Mas eu acho que a gente sempre deve estimular para que as pessoas tenham esse tipo de atitude, que ajudem, né? Acho que cada um fazendo o seu pouquinho, sabe? Cada um ajudando um pouquinho, acho que a gente pode ir melhorando o nosso mundo de hoje. É um grande presente para eles. Eles recebem como se fosse um brinquedo, porque é uma sensação de presentear mesmo com o retorno do cabelinho, principalmente para as meninas, o retorno da autoestima, né? De ter o cabelinho, poder pentear, poder prender. Então, para elas é muito bacana. E a gente encerra o segunda edição de hoje com uma homenagem ao colega Edson Moura de Melo. Editor de videotape e pós-produção, Edson trabalhava há 28 anos aqui na TVE. Ele morreu ontem aos 61 anos, vítima de câncer. Nós voltamos amanhã às 7h15 da noite com novas informações. Até lá! E aí Legenda por Sônia Ruberti